Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us E hoje galera, eu vou jogar Among Us simplesmente com vocês Hoje eu vou jogar Among Us junto com vocês, junto com meus fãs que estão lá no Instagram Que me seguem lá no Instagram, que é arroba o Brenner Mariano A galera lá já tá acostumada a jogar Among Us comigo Então hoje o intuito é apenas jogar Among Us com os meus fãs Então se você também é meu fã, se você quer jogar Among Us comigo Entra lá no meu Instagram, é arroba o Brenner Mariano, me segue lá, fica me acompanhando Que sempre que eu for jogar Among Us eu vou postar a sala lá nos stories para vocês, fechou? Então ó, acabei de postar lá nos stories a sala do Among Us E agora vamos esperar para a galera entrar na nossa sala e a gente jogar Among Us com todo mundo Beleza galera, bora começar, já enchi a sala aqui Estão só os fãs agora jogando comigo Vamos ver como é que vai ser essa partida, hein? Tomara que... Nossa, eu já sou impostor, galera, eu já sou impostor A galera não vai gostar porque são meus fãs Eu não queria ter que eliminar meus próprios fãs, cara Isso é muito chato, tadinhos Tá, vamos começar aqui Vamos entrar para ver aqui se tem task Na verdade eu nunca vou ter task, né? Eu preciso ver, na verdade, como é que vai funcionar aqui Vamos fechar todas as portas Porque aí a gente já consegue eliminar alguém Já de início, ó Nossa, raposão, saiu Logo quando eu me eliminei Tá Vem aqui, beleza Já voltaram com as luzes Temos aqui Antony Várias outras pessoas O outro impostor só fica me seguindo E ele não elimina Não tem problema Vamos lá Esse preto aqui, ele tá me seguindo também Aí, ó Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá pedindo, hein, galera Ele tá pedindo Ele tá pedindo É, galera Eu vou ter que eliminar ele Sinto muito Eu tinha que ativar um Tô fazendo aqui um Uma task Na verdade eu não tô, né, galera Tô fingindo que eu tô fazendo uma task Deixa eu fazer uma Ai, meu Deus Viu o corpo do preto lá embaixo Foi o que eu eliminei Ele ficou me seguindo, galera Eu não pude fazer nada Nossa Ah, o raposão, ele tinha saído já Quem? Ah, então Já que não viram ninguém perto Eu também vou sair, né? Aqui, ó Ninguém perto Ninguém perto Ninguém perto Alguém perto Todo mundo esquipou É, beleza Começamos bem, galera Começamos com o impostor Eu amo ser impostor, galera Eu amo, eu amo É a melhor coisa do mundo Vamos lá Vamos continuar aqui Deixa eu abrir essa porta Pra gente poder sair lá pra fora Ó, já Já fizeram aqui uma sabotagem Foi na luz? Deixa eu ver Foi arrumar a iluminação Olha lá, ó Deixa eu já abrir essa porta aqui Vou abrir essa porta aqui também Fazer a luz aqui Pra eles acharem que Aí, beleza Iluminação armada Agora eu queria que alguém me seguisse Até lá do outro lado Só pra Pra eu eliminar E aí eu elimino E jogo a sabotagem lá pro outro lado Entendeu? Alguém? Alguém aqui? Beleza Vou fingir que eu tô fazendo essa testa aqui Tal Eu acho que eu vou fechar essa porta, galera E vou Olha lá O azul tá me seguindo, ó O azul tá me seguindo Vai ser o que eu quero sair Isso, beleza Sai pra fora O vermelho e o azul aqui Deixa eu ver Ficou só o vermelho aqui, ó Deixa eu eliminar esse vermelho E já ir pro outro lado aqui Beleza, ó Segurança Beleza Pronto, galera Vamos só Aproveitar aqui E fechar as portas Todas Pra gente Ó, beleza Acharam o corpo do laranja Ah não, mas eu eliminei Foi o vermelho Outra pessoa eliminou o laranja Boa, gostei Gostei Que o Paulo, ele tá O Ciano, no caso Ele tá me ajudando Corpo do laranja nas câmeras Ninguém perto Ah Desconfio do azul e do Ciano Ó, o Antony falou Eu estava desconfiando do laranja Meu Deus do céu Ainda bem que não falaram nada de mim Não estão desconfiando de mim, não Vamos lá Vamos continuar Eu acho que a gente vai ganhar essa partida, galera Não tá difícil Não tá difícil A gente pode fazer um double kill agora Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vamos lá Vamos vir aqui Beleza Abri essa porta aqui também Não tem nada aqui dentro Alguma coisa aqui? Não Beleza Vamos vir pra cá Aqui ó, eu tô fazendo uma task, né? Assim, eu fingindo que eu tô fazendo uma task Deixa eu fechar as portas Pra dificultar Pra todo mundo Olha lá, ó É pra cá Beleza O Paulo fez Que é o impostor também junto comigo Antony, tal Todo mundo Mas Ele tá me seguindo Ele não pode O outro impostor Ele não pode ficar atrás de mim Senão me complica Entra aí Fechou Nossa, entrou só o outro impostor Meu Deus Tá, vamos lá Vamos descer aqui Vamos continuar Passando pra cá agora Descendo aqui Eu não devia ter entrado aqui Aqui não tem nada pra fazer Descontaminação 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 Passei Beleza Beleza, beleza Vamos lá Calma, vai passar por aqui Ele ativou De novo a sabotagem E aí agora Inclusive Eu posso até aproveitar Essa sabotagem Pra eliminar alguém Vamos ver se alguém Vai vir pra cá Encontraram O corpo do azul O roxo Encontrou o corpo do azul Aonde estava o corpo? Te perguntar aqui Só pra fingir que eu tô preocupado Entendeu? Tava sozinho com ele E ele não me eliminou E aí, não viram ninguém? Cadê o roxo? Eu suspeito do rosa Tava no lugar Eu sou o novo nesse mapa Tava lá no lugar Eu sou o novo nesse mapa Tadinho Ele não sabe dizer onde estava Nossa Devia ter eliminado o rosa Galera Nossa Eu devia ter votado no rosa Se eu tivesse votado no rosa Agora era só a gente fazer um double kill Ah, mas se bem que Eu acho que se a gente fizer um double kill Agora também Já dá Já vai funcionar também Não tem problema não Não seja por isso, né? Ó, o marrom O marrom Rosa Olha lá, ó Todo mundo falando rosa Rosa, rosa Se não for rosa sou eu Tá bom Já que você pediu, Anthony O jogo acabou de acabar Ganhamos Boa, Anthony Já era Ganhamos o jogo Por eliminação Olha lá Não, ele postou dois O seu posto sobrando Ganhamos o jogo Eu e o Paulo O Oceano Boa, galera Eu acho que meus fãs Não gostaram muito disso não Eles devem estar bem bolados Comigo agora Porque eu fui impostor E eliminei eles, velho Meu Deus do céu Vamos ver se eu sou impostor de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, por favor Ah, tripulante Tá, tudo bem Não tem problema Vamos lá Ó, já tem essa tesca aqui em cima Pra fazer Deixa eu já aproveitar Fazer ela e ir embora Pronto, fui embora Porque se não alguém elimina ali, ó Só o roxo desceu comigo O roxo e o azul, no caso Estão aqui embaixo O Anthony O roxo e o azul Eu acho que é o Eu acho que é o marrom, galera Tô bem desconfiado do marrom Não, não quero Não, eu não queria Ficar sozinho com ele, não Ué, cadê ele? Ô, louco Ele não tá aqui, não Ele não desceu comigo, não Tá, tudo bem Tem sabotagem Bora, bora Corre, corre pra sabotagem Corre pra sabotagem Descontaminação Vai, descontamina logo Ah Vai, vai, vai Ai, boa, boa Tem que sair daqui Calma, deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem dois aqui Um aqui, um aqui Esse saiu daqui E agora ele pode entrar em qualquer lugar Porque ele deve estar andando por aqui, ó Tá, ele entrou nas comunicações Dois aqui Um aqui, um aqui Caraca Alguém saiu da sala de espécimes E entrou aqui, é isso? Alguém entrou na elétrica Quem tá no escritório agora? Eita, galera Alguém Eliminou lá no escritório Tá, deixa eu ver quem tá por aqui Meu Deus Encontraram o verde Nossa, eliminaram um Caraca Que vocês vão dizer Azul Eita Já tão é A culpa no azul aqui, ó O azul respondeu estranho Onde? Azul escuro, ó Desconfio do Brenner Oxi Tá Eu vou no azul Eu vou no azul Até porque O azul falou que desconfia de mim Então, não sei Ele falou do nada que desconfia de mim De mim Fui no azul Tomara que seja, né Se não for o azul Quem vai sair Culpado aqui Vai ser o quem? Acho que o laranja Ah lá Se não for ele, sou eu Quem vai sair culpado Vai ser o laranja Então, acho que é o azul mesmo E foi bom o azul ter falado que sou eu Porque agora ninguém vai acreditar O azul não era o impostor Meu Deus O azul não era o impostor O azul simplesmente não era o impostor Eu tô desconfiado desse vermelho Eu tô desconfiado do marrom também Laranja Todo mundo falando pra votar no laranja Porque realmente o azul não era Vota em mim Não acho que seja o laranja Por que eu? Não faz sentido Eu não acho que seja o laranja, galera Não acho que seja o laranja de verdade Será que era o laranja? Eu acho que não era, galera Não era Pô, galera A gente voltou no laranja Mas não era Não era o laranja, galera Tá, tudo bem Falaram que sou eu Suspeitam de mim Mas teve um lá que me defendeu Falou que não acha que seja eu Muito obrigado Muito obrigado pra quem me defendeu Porque realmente não sou eu Eu tô de boa Ah, deixa eu ver se eu pego nas câmeras Deixa eu ver se eu pego nas câmeras Quem é o verdadeiro impostor Ó, ó Preto aqui subiu Ó, ó Preto tá ali em cima Deixa eu ver Quem mais? Ó, ó Ó, ó Vermelho aqui Vermelho ali Dentro Nossa, essa câmera não pega lugar nenhum Importante Caraca, laranja e preto apareceram ali Tá, reportaram o corpo do azul agora E foi o amarelo que reportou Beleza Deixa eu ver Onde? No O2 Nossa, o O2 é lá embaixo, galera Não sou eu, galera Pode confiar Eu não iria ser Impostor Duas vezes seguidas É, eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu não sou eu, galera Pode confiar de verdade Eu acho que eu consegui convencer a galera O Ciano votou em mim Eu acho que é o Ciano, hein, véi Eu tô achando de verdade que é o Ciano Porque o Ciano, do nada Eu acho que é o Brenner Eu vou no Brenner E votou em mim Ciano, se você for impostor Você tá fazendo uma jogada boa Mas você não tá conseguindo fazer a galera Achar que é eu Sinto muito Vamos lá Vamos subir aqui, ó Essa voltagem aqui em cima Nossa, o Antony já tá indo Eu vou lá do outro lado, então Porque a galera tá indo naquele lado Eu vou do outro Porque Ah, já resolveram O vermelho resolveu Ah, era o Antony e o amarelo Eu falei que era o marrom Eu sabia que era o marrom Vocês vão lembrar No início eu falei Eu acho que era o marrom E realmente era o marrom Tomara que eu seja impostor agora Tomara que eu seja impostor agora Por favor Fazer o seu impostor Por favor, por favor, por favor Impostor, galera Beleza Agora eu gostei Vamos lá Sou impostor Eu já vou descer aqui Já vou entrar aqui pra ver se tem alguma coisa Não tem Então a gente já continua Já vai pra outros lugares Eu tô andando como se eu tivesse alguma coisa pra fazer Entendeu? Porém não tenho Eu quero eliminar alguém Eu quero eliminar alguém E aí eu boto a sabotagem lá do outro lado Pra pessoa nem ver Entendeu? Que é só eliminar alguém Vou entrar aqui Não, 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 não Ah não, verde Não era pra você entrar comigo Cara A gente tem que se ser Eita O verde vai eliminar o azul O verde vai eliminar o azul, galera Isso não é uma coisa legal Quem que entra aqui? É o laranja Vou ter que eliminar Vou ter que eliminar Corpo do laranja Lá embaixo Não sei o nome do lugar Não vi ninguém perto Vou esquipar Laboratório Isso, laboratório Esse é o nome do lugar Eu acho que eu convenci a galera a esquipar, galera Beleza, beleza Eliminei e esquipei Eu eliminei Porque senão ele ia ver o corpo do azul Tá vendo? O azul realmente tava eliminado Porque o meu parceiro de impostor Ele eliminou o azul E aí aquele laranja Ele ia acabar encontrando o corpo do azul lá E ia achar que era nosso Então eu tive que eliminar o laranja E reportar Eu acho que foi uma jogada boa, galera Eu acho que eu fiz uma jogada legal Deixa eu abrir aqui Já entrar e já resolver aqui, ó Pronto, resolvi a luz Deixa eu entrar aqui nas câmeras E dar uma olhadinha Azul, o ciano desceu Vermelho tá lá na direita Vamos tá tudo indo pra direita Isso é legal, isso é legal Eu acho que eu vou entrar aqui na vente E vou descer aqui, ó Beleza, descer aqui Deixa eu ver Não, 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 verde Não, não, verde Vamos nos espalhar, por favor Não, verde Isso, boa Boa, boa, verde Boa A gente tem que se espalhar Porque senão Se a gente ficar sempre juntos Não é uma boa ideia Tá, o Paulo tá aqui Cadê? O Paulo sumiu Eu acho que ele desceu aqui, ó Beleza, eliminei Vou sair aqui em cima E vou fazer uma sabotagem lá no O2, ó Vou fechar tudo Ah, o O2 lá é só a porta, galera Não é sabotagem, não Deixa eu ir lá do outro lado Vou lá do outro lado Ih, encontraram o corpo do vermelho Eu acho que foi o que eliminei Ah, não, eu eliminei foi o Paulo O vermelho foi outra pessoa que eliminou O corpo do vermelho lá embaixo No mesmo lugar Por que toda hora acham que sou eu? Não sou eu, galera Depois vou no Rosa Galera, eles falaram que talvez é o Rosa Eu acho que foi bom Porque eles estão desconfiando do Rosa E eu tô saindo como se fosse um coitado Eu acho que eles não vão gostar de mim mais Meu Deus Eles devem estar muito bolados agora comigo Os que eu eliminei devem estar tipo assim Ah, Brioner mentiroso Sim, galera, me desculpe Mas esse jogo é assim Esse jogo a gente tem que, né Tem que mentir Fazer o quê? Não tem opção Vamos fazer aqui, ó Bota a mão Outra pessoa bota na mão também Deixa eu só Aí, ó Botei a mão, beleza Resolvemos a sabotagem juntos Eeeh E agora? Quem que eu vou eliminar? Nossa senhora O preto apertou o botão Olha lá, ó Todo mundo falando Rosa, Rosa Tô com medo de não ser o Rosa Mas vamos nele, então Acho que é o vermelho Porque Ah lá, tentou me eliminar ainda Nossa, eles tão falando que é o Rosa Eles tão todos falando que é o Rosa Verdade, Felipe, é o Rosa Tá todo mundo falando que é o Rosa, tadinho O Rosa não é Pera, agora vai ser só eliminar um Ah, ganhamos o jogo de novo Quer ver? Olha só essa estratégia agora Rosa não era o impostor Não vai dar tempo deles apertarem o botão Vai dar tempo de fazer aqui, ó Uma sabotagenzinha de leve Ah não, fez muito cedo Ai não Ah não, impostor Você fez muito cedo Meu Deus Mas eu acho que vai dar tempo, galera Eu acho que dá tempo Eu acho que dá tempo É só ficar guardando território aqui, ó Só ficar guardando território Ae, galera Boa Vocês viram que o preto até viu que era eu Ele sabia que era eu Porque ele chegou e eu não tava fazendo a sabotagem Ele ficou esperando Boa, galera Boa Verde escuro Muito obrigado Você jogou comigo de impostor Quem jogou comigo de impostor também Foi outra pessoa Na primeira partida também Muito obrigado A gente, todo mundo A gente ganhou esse jogo Eu ganhei as três partidas Foi isso? Foi isso? Galera, comenta aí se eu ganhei as três partidas mesmo Ou se eu tô ficando louco Enfim, galera Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Se você quiser jogar alguma partida de Among Us comigo aqui Junto com essa galera maravilhosa É só entrar lá no meu Instagram E ficar de olho Porque sempre que eu for jogar Eu vou postar a sala lá pra vocês nos stories Fechou? Tamo junto, galera Muito obrigado Beijo e tchau 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 E aí